Olá pessoal, estamos aqui em um dos trechos mais movimentados da cidade, onde normalmente é movimentado, mas está muito parado agora o movimento, hoje é um dos piores dias dos namorados em Teixeira de Freitas, isso aqui normalmente é muito lotado, vou mostrar a prova toda a dia, não tem pessoas, só tem carro né, que normalmente vão da loja, está por ali, está esperando a repente chegar algum cliente, mas para vocês verem, as lojas estão fechadas, comércio tudo parado, nosso objetivo não é mostrar a placa de loja, mas sim mostrar a cidade, está vendo, não tem pessoas, não tem pessoas na calçada, não tem ninguém, normalmente, isso aqui é um esbarrando no outro, essa avenida aqui é uma avenida de mão única, avenida Marachal Castelo Branco, está vendo, não tem ninguém na cidade, cidade parada, normalmente isso aqui é de muito movimento, mas tem que estar muito parado, aqui é carro, um colado no outro, essa é uma cidade de quase 200 mil habitantes, é uma cidade do extremo sul, cidade do extremo sul baiano, cidade a qual circulam as pessoas de várias cidades, porque aqui estamos no extremo sul, aqui é um círculo, aqui é um parado, e a qual lugar que você for, do extremo sul da Bahia, você tem que passar por aqui, isso aqui normalmente é muito lotado, não tem ninguém, a não ser alguns camelôres que estão aqui trabalhando, você vê, sinal fechado, quatro pessoas passando, entendeu gente? Então está muito parado esse monteiro, muito parado, você vê que é paradeiro total, eu vou chegar mais adiante ali, só para vocês verem, uma pessoa está no final, não tem movimento nenhum, pior dia dos namorados, de Teixeira de Freitas, vamos ver ali um pedaço ali do outro lado, que está pior ainda, tá? Está horrível, 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 então você vê que não tem loja aberta, anunciou a loja de remédio natural, né, farmácia que tem que ficar aberta, mas não tem, vocês vêem gente, não tem, está tudo fechado, loja de sapato, loja de roupa, loja de bolsa, aqui estamos chegando na Praça da Bíblia, está vendo? Onde normalmente isso aqui é muito cheio, isso aqui é muito lotado, ó, só dois carros de tacos ali, muito parado, movimento muito fraco, uma pessoa apenas circulando, vamos anter um pequeno trecho ali, você vê tudo fechado, as lojas aí, ó, tudo fechado, não tem ninguém na cidade, né, então vamos anter um pedacinho ali que normalmente circula muitas pessoas, um passa pelo outro o tempo todo, entendeu? E é muito horrível, dia dos namorados, pior dia dos namorados que a gente tem passado, né, até hoje. Vou mostrar para vocês aqui, passou ali um fã para o nosso canal aí, está vendo? Isso aqui é muito lotado, pessoal, ó, hoje é dia dos namorados em Teixeira de Freitas, mas é só o dia mesmo, não tem movimento, está vendo gente? Estou aqui no, ó, tudo fechado, tudo parado, ó. Isso aqui é muito lotado, nem a vaga para estacionar normalmente não acha. Viu, pessoal? Tudo parado. Um abraço, uma boa semana, quem gostou, dá um ok aí, compartilhe, torna-se inscrito para que esse canal vai mais adiante e verá muito mais vídeos interessantes aqui para vocês. Eu agradeço, uma boa semana. Um abraço, 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 um Obrigado.